Autorizam o Thiago Raimundo, tá valendo, começam as três missões da série B2 aqui na tela da TV Alerj. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, você no YouTube já pode mandar sua mensagem, você no canal 12 da NET no 10.2 UHF. É a volta das três missões do futebol aqui na tela da TV Alerj. E já vem pra cima a equipe do Padoano, esse daí é o Vitinho, tenta levar ao fundo, tem cruzamento, a bola não saiu. Fica ainda com o trovão azul, Leandro Carvalho, recomeçando com Ian Burin. Anderson Domingues, tenta o passe, consegue a interceptação do time do Tigres, não consegue ficar com a bola o Vinícius Clerier, só que o chute é cumprido, fica tranquilo nas mãos de Caio Borges. São os primeiros movimentos direto do estádio de Moça Bonita, você ligado com a gente aqui na TV Alerj. A tentativa de uma casquinha de cabeça, ela vai ficando tranquila com o Lucão, o goleiro da equipe do Padoano. São duas equipes que ainda não perderam na competição, duas equipes invictas. Como disse o Daniel no nosso pré-jogo, se o Tigres vencer, passa o Padoano. Vai fazer matemática, né, pra ver se consegue assumir a liderança da competição, mas fica definitivamente ali no bolo, é um campeonato mais curto do que o da Série C. Tem menos times, é turno único, são 11 rodadas. Troca passes a equipe do Padoano. Tentativa do lançamento cumprido, ficou forte demais. A bola vai ser encostada aqui pelo tácio pro goleirão Caio Borges. Esse daí é Walter. Você já ouviu ali aquele grito de ladrão, né, o Luan dá um chutão pra frente. Ela vai sobrando com o Matheus, um desses jogadores que o Carlos Alberto Dias trouxe lá de Sergipe, né, do Atlético Gloriense. Deixa de lado, trabalha a bola, tenta a pressão por ali o Jobinho. Recomeça, não houve domínio, ela vai ficando tranquila com o Walter. Luan. Deixa por dentro de novo com o Walter. Acompanha ali o Santos. Tenta fazer uma pressão, tem bola esticada. Fica com ela ali o Iamburim. Muitos desses jogadores também jogam ali na seleção militar brasileira. Jogadores do Padoano, né, parceria, jogaram nos Jogos Mundiais Militares de Wuhan em 2019. E aqui vem chegando a equipe do Tigres do Brasil com perigo. Tem bola, a posição é de impedimento. Tem ali o chute do Ivan. A bola acaba saindo pela linha de fundo, mas já havia sido marcado o impedimento no lance. O Ivan é o jogador mais experiente, pode falar. Por incrível que pareça, né, Caio? Na divisão, mesmo sendo uma B2, os dois times têm uma ótima estrutura, né? O Padoano, ele treina lá na Urca, no Exército. Já tive o prazer de conhecer as duas estruturas. E o Tigres tem também lá um complexo maravilhoso com vários campos, né? Exatamente, né? Localizado lá dentro do complexo... O estádio do Tigres, o de Los Larios, é localizado dentro desse complexo que envolve centro de treinamento, uma área de 240 mil metros quadrados. Tem sete campos de treinamento, piscina, academia, alojamento, departamento médico, clínica de fisioterapia. É realmente uma estrutura muito boa. E a ideia do Tigres na fundação era essa, né? Mostrar que com uma estrutura organizada, um time pode alcançar grandes coisas. E rapidamente o Tigres foi subindo, né? Chegou a disputar, como a gente disse, a primeira divisão em 2009, em 2010, também em 2015, 2016 e 2017. Disputou a seletiva, que também é a primeira divisão, mas acabou caindo. Fica com a bola a equipe do Tigres, fica com a bola Luan. O Tigres também que conquistou a Copa Rio um ano após a sua fundação. Foi fundado em 2004 e 2005. Conquistou a Copa Rio pela primeira vez, depois voltou a conquistar o título em 2009. Essa bola saiu. Essa bola saiu e arremesso manual para a equipe do Tigres. O CT do Tigres fica lá em Duque de Caxias, né? Em Xerém. Tenta chegar o Tigres. Prende a bola, faz o giro Pitel. Tenta o cruzamento. A bola para na marcação. Tenta sair jogando o Padoano, sai jogando errado. Mesmo assim não conseguiu fazer o domínio o Carlinhos. Tem chutão lá para o meio de campo. Vai tentar se virar sozinho o Santos. Conseguiu recuar essa bola. O Alisson, ela fica com o Caio Borges. Aí correu um certo risco ali, mas conseguiu encontrar o Alisson mais uma vez. Já tenta a bola esticada. Faz o domínio por aqui o Carlinhos. Acaba sendo desarmado. Recuperação de bola do time do Padoano. Esse daí é o Vitinho. Recomeçando com o Renan Rocha. Lucas. PV hoje uma opção no banco, né? E o Bahia também. Uma troca nos laterais. Até aqui o Padoano vinha jogando com o mesmo sistema defensivo que atuou na Série C. O Lucas, o Bahia, o Ian, o Renan Rocha e o Bileu. E o PV. Hoje entraram o Vitinho e o Bileu. Tenta chegar aí a equipe do Padoano com o Yuri. Tenta passar pela marcação. Luan corta de cabeça, manda para a linha de fundo, é escanteio. Boa jogada do Yuri. Nesses primeiros cinco minutos de jogo, Kaiser, repara que o Tigre subiu a linha. Está apostando uma marcação em linha alta, marcação individual, deixando apenas o goleiro com a bola. Deixando o Padoano sem opção. Apesar de ser visitante, o Tigre está iniciando o jogo aí com uma postura mais ofensiva que o Padoano. O Yuri que a gente viu fazendo essa jogada já tem dois gols na B2. Teve um ao longo de toda a Série C. Vem cobrança de escanteio. Preocupação lá dentro da área. A bola vem viajando na primeira trave, tentativa do desvio. Está ficando com a equipe do Tigres. São os primeiros movimentos. Seis minutos de jogo, tem falta para o Tigres do Brasil. Rui Guilherme, qual a sua primeira impressão nesses seis minutos de jogo em Moça Bonita? A mesma do Daniel. O Padoano não está indo tão bem ao ataque. O Tigres está começando na pressão em cima da equipe do Padoano. Ainda temos o quê? Cinco minutos, né? Cinco para seis, sete minutos de jogo, né? E vamos ver como é que vai ficar essa partida. Mas o Tigres é quem tem se saído mais, assim, e tem ido mais ao ataque. A bola está lá com o goleirão da equipe do Padoano. O Lucas manda na frente, tenta fazer o giro Santos, marcado pelo Luan. Daqui a pouquinho eu vou ler os primeiros comentários aqui no nosso YouTube da TV Alerje. Pode mandar o link, avisa para todo mundo que o futebol voltou na tela da TV Alerje. Tentativa do toque de calcanhar, vem o cruzamento do Vitinho. A bola explode na marcação, sai linha de fundo. É escanteio. Você revê tentativa do cruzamento. Chegou bem ali no corte o Leandro Carvalho. Experientíssimo Leandro Carvalho, 38 anos. E apesar dessa idade, desde que ele chegou ao Padoano, deixa eu só ver esse cruzamento, tentativa do corte de cabeça, vai brigar por ela lá em cima, o Alisson, ela fica viva, Lucas, vai e segura. O Leandro Carvalho disputou 90 minutos em 16 das 18 partidas em que ele atuou. Mostrando vitalidade. E aí o Santos roubou a bola. Vem trazendo, cara a cara. Saiu o goleiro e fez a defesa. Depois teve falta em cima do goleiro Caio. Na dividida com o Santos, deu mole a defesa da equipe do Tigres. O Santos saiu cara a cara. Tinha o Yuri entrando com liberdade. Se o Santos visse o Yuri e rolasse essa bola, ele ia estar livre sem goleiro. Olha só. Se ele rolasse a bola para o Yuri, Daniel. Estava livre para fazer o gol. A mesma coisa que a gente falou dos goleiros, se usa para os jogadores de linha. Primeiro o defensor, num campo molhado, já era para ter zerado essa bola. E o atacante, né, não pode perder esse gol. Tinha que ter uma visão ampla, vendo o companheiro chegando ao lado direito. E perde uma grande oportunidade de Padoano, né. TV Alerj, na série B2, com você pela TV. Cultura e resenha. Um mergulho no imaginário da cultura afro-brasileira. Sábado, nove e meia da noite. Pessoal está aqui com a gente, o Léo Ribeiro. Cadê o jogo do Mangue? Quer ver o jogo do Búzios? Calma, Léo. Só a nossa primeira transmissão. É só a nossa primeira transmissão da B2. Mas tenho certeza que o vice-campeão da série C vai estar aqui na tela da TV Alerj também durante a B2. Inclusive, o Búzios foi o último time a derrotar a equipe do Padoano. Não foi na final, né. Na final foi 0x0 e o Padoano ganhou nos pênaltis. Mas na fase de classificação. E aqui vem o Yuri. Dominou, tentou limpar. Acabou sendo desarmado. Tem a chance do contra-ataque o Tigre, só que o passe foi ruim. Campo molhado, campo pesado, né. A gente vê que a bola tem mais dificuldade para rolar. E agora tem uma falta marcada. Cássia, agora o Yuri fez o contrário, né. Foi as forras, né. Não tocou a bola também, tinha um companheiro à esquerda livre. Poderia, a opção de passe era melhor. Ele tentou a jogada individual e acabou perdendo a bola. O Padoano já se encontrou no jogo, já está tomando aqui a frente da partida. Tentativa de bola em profundidade, faz a proteção à equipe do Tigres e a falta está marcada. Tem a sua torcida organizada, está aqui no chat, hein. Olha o Rafael de Souza, o Daniel chegou. Também o Vitor Hugo, D8, monstro. O Caô Henrique, D8, é craque. A galera está aqui te dando aquela moral, hein. Quero mandar um abraço, Cássia, aqui para essa galera aí, a galera do Sub-20 do Aldax. Nós fomos campeões cariocas da Taça Corcovado, segundo turno. E perdemos para o América na final do estadual, um time com 17 e 18 anos. Então quem são feras são eles. Então dá os parabéns aqui, ao vivo aqui para essa garotada que chegaram muito longe, né. E um abraço a todos e parabéns pelo êxito no campeonato. Bacana. Enquanto isso tenta dominar por ali a equipe do Paduano, fica com a bola ali o Renan Rocha. O cruzamento foi meio apertado, mas ela vai ficando com o camisa número 13 e o Vitinho. Tenta acelerar, tenta botar velocidade. Vocês acompanhando o Paduano e Tigres do Brasil. É a série B2 do Campeonato Carioca, quarta rodada. Paduano é o líder. Após a partida vai ter a entrega do troféu e das medalhas da Série C. O Paduano conquistou no mês passado a Série C do Campeonato Carioca e conseguiu acesso junto do Búzios, o vice-campeão. Você revê essa jogada aí do Vitinho. Deu uma sentida ali, né. Você viu que ele sentiu ali uma pancada. Uma pancada, tá amarrando a chuteira ali. Pelo visto, tá tudo bem com ele. O Rauli Teixeira aqui também no YouTube da TV Alerj mandou. Bora, Valtra, arrebenta pelo Tigres. Torcendo pelo volante. Tá aí na sua tela, né. Youtube.com.br AlerjTV. Acompanhe com a gente também pelo YouTube. Deixa seu like também, você que tá no YouTube. Explode esse like. Segura a bola o Leandro Carvalho, deixando de lado. Vai pra cima o Bilhiel. Acaba errando o passe, a bola ainda é do Paduano, ainda é do Trovão Azul. Bilhiel. Ganhou no peito. Insiste a equipe do técnico Mauro Maia. Tentativa do passe pro Santos. Bola acaba sendo cortada. Bem posicionada a defesa do Tigres. E agora tem o lançamento. O Vitinho tava aqui amarrando a chuteira. Consegue aparecer com liberdade aqui pelo lado. O Pitel. Vai pro Manamano. Ele contra o Vitinho. Trouxe pra dentro. Adiantou demais a bola. Depois tenta chegar na dividida. Ela vai ficando com o goleiro Lucas. E sentiu o Pitel. Sentiu ali a bolada. Fica no chão. O ponta da equipe do Tigres. Olha só. Ah, não foi só a bolada, né. A chuteira ali também. Eu acho que pegou o Djalma Beltrame. Alguma coisa... Extra classe nesse... Extraordinária aí nesse lance? A ponta da chuteira do Anderson deu uma pequena raspadinha no joelho. Mas nada que pudesse mudar a marcação, né. Ou fosse uma falta. Foi uma disputa de jogo. O que eu tô observando, Caio, é que é como eu falei anteriormente, né. No pré-jogo. O campo com dimensão maior tá tendo pouco contato. Temos quatro faltas até agora em 13 minutos. A gente vê que a tendência é que a gente tenha um jogo tranquilo. Mas eu sempre falo pros árbitros, quando a gente tá com eles lá no trabalho de técnico, que o árbitro precisa esperar o inesperado. Porque tudo pode acontecer. Então a gente tem que tá ligado naquilo que de repente pode acontecer. É, essa frase é muito usada lá nos Estados Unidos, né. Expect the unexpected. Não é isso. Num jogo de futebol a gente sabe, né. Às vezes o jogo se complica em um estalar de dedos, né. Pitel vai se sentindo ali um pouco, vai saindo mancando. Você vendo ali o zagueiro Luan. O Luan aqui. Ui, pode falar, Rui. Tô dizendo que parece o Valderrama. Tem um jogador ali do Tigre. Só faltava ele ser louro. O Luan, né. É, exatamente. Ficasse com o cabelo louro. Eu ia dizer que era o nosso Didi Valderrama. Enquanto isso tem aqui o passe. Tentativa do domínio do Vitinho. Não consegue passar o Yuri. Briga pela bola, ela acaba saindo e arremesso manual. Luan que disputou o campeonato sergipano pelo Dorense. Nessa temporada. Antes jogou também no Atlético-Loriense. Inclusive ele enfrentou esse ano o Atlético-Loriense onde o Alisson estava. Boa, Ivan! Paladrão! Paladrão! Alisson que é o parceiro de zaga dele, né. Os dois se enfrentaram no início do ano e agora jogam juntos. Tá aí o Luan, bota na frente. Esse daí é o Carlinhos. Recebendo o Vinícius Clerier. Vinícius Clerier que hoje joga no Tigres, né. Começou a sua carreira pertinho ali no CT Vale das Laranjeiras. O CT da base do Fluminense. Passou pela base do Fluminense o Vinícius Clerier. Jogador de 22 anos. Depois também já jogou pro Resende, Serra Macaense, Macaé. Mas começou aí bem pertinho do CT do Tigres. A bola vai ficando com o Vinícius Clerier. Tentativa de passe mais à frente. Consegue fazer o corte a equipe do Paduano. Vai insistir ainda o Tigres. Bola para o zagueiro Luan. Matou na coxa, botou no chão. Tenta a esticada de bola. Recebendo o Pitel. Já recuperado. Vai pra cima. Tenta passar pela marcação. Já olha pra área. Tenta encontrar alguém. Marcação dobrada complicou a vida dele. Tenta dar um jeito de passar. Tinha a opção do Carlinhos aqui pelo lado. Pitel preferiu tentar encarar os dois marcadores. Acabou perdendo a bola. E agora tem a chance do contra-ataque o Paduano. Vem carregando o Santos. Trouxe pra dentro. O Luano acompanhou. Vem chegando o Santos. Na jogada individual. Vem por baixo. Luan e é pênalti. Pênalti marcado pelo Thiago Raimundo. É pênalti para o Paduano. Tem reclamação dos jogadores do Tigres, mas o pênalti está marcado. Você revê a jogada individual do Santos. O Luan chega. Djalma Beltrame. A gente vê o toque na bola do jogador número 4. E o jogador, o atacante, o Santos, ele deixa o pé para ser tocado. É como eu sempre falo. É um lance muito interpretativo. A posição que o Thiago estava pode não ser a melhor. Mas infelizmente não temos vai. Ele não vai ter uma segunda chance, não. Você acha que ele pode ter marcado ali a chegada do Tássio, que chegou trombando ali por cima também? É muito difícil, mas eu acho que pela posição que ele estava, ele marca esse contato. Primeiro contato. Depois a bola é encontro de jogo. Eu não tenho essa convicção. Olhando aqui pela imagem, eu não marcaria. E era uma jogada ruim, onde o Luan vinha se recuperando. Ele perdeu na corrida no primeiro momento. Depois ele se recupera, toca na bola, mas o árbitro marca o pênalti. Sim, exatamente. Agora há que se destacar o camisa 11, Santos, do paduano, que foi comendo de um lado, comendo de outro, até chegar dentro da área e sofreu o pênalti. Quando ele foi quase ensaio, ensaio do inchado, né? Por dois jogadores da equipe do Tigres, né? E até sofreu o pênalti ali dentro da área. O segundo jogador, quando ele toca, o Santos já está na queda. Já está caindo. Já está na queda. E o Santos é esse jogador, a gente lembra bem dos outros jogos da Série C. Ele é um jogador que ele procura o contato. Ele deixa o pé, deixa a perna, deixa o corpo para ser tocado. É um experiente. E usou essa experiência agora. E dentro da ótica do Thiago, foi pênalti. Bom, o artilheiro da equipe do paduano na Série C, o Anderson Domingues, está na bola. Foram nove gols em 11 jogos, ele já tem dois na Série B2. Pode chegar no terceiro gol em três jogos o Anderson Domingues. Artilheiro, sabe como fazer. Está já posicionado para a cobrança. Pode fazer mais um gol o Anderson Domingues. No gol, cai o Bortes. Pode abrir o placar o paduano com 18 minutos do primeiro tempo. Lá vem o Anderson Domingues, autorizado. Foi para a bola. Perna direita, com o direito a paradinha. Anderson Domingues bateu. Gol! Do trovão azul! É do paduano! Anderson Domingues. A frieza de quem sabe, de quem é artilheiro. De quem fez o seu terceiro gol em três jogos. Goleiro de um lado, bola para o outro. Com calma, tranquilidade. Olha só, com a paradinha. Foi, não foi. Perna direita na bola. Ele sabe fazer gol. Bota o paduano na frente. Sai na frente o trovão azul. Por outro ângulo, na câmera, no microcâmera. E o goleiro também se adiantou um monte, hein? Se defender, se ia voltar. Mas a bola foi no fundo do gol. Um para o paduano. Zero para o Tigres. Daniel Guimarães. A postura do paduano, desde o início do jogo, uma postura reativa. Apostando ali na velocidade do Santos. Que já, como o mestre Beltrame aqui falou, independente de ser pênalti ou não, já é a segunda vez que o Santos chega em condições de fazer o gol. E o jogador também, apesar de ter encostado na bola, ele foi imprudente. A zaga do Tigres, com o campo desse estado, está pecando muito nessa bola ali. E o Santos, com a velocidade e a força que ele tem, se aproveitou. Pênalti para o paduano. E saiu no placar mesmo, não jogando bem. Lá atrás, reativo, apostando apenas na jogada com o Santos. Mas o que vale são os três pontos. É isso que o paduano está conseguindo. E o Anderson se iguala na artilharia da Série B2, com o Orelha do Magiense e o Pagodinho do Séris. Os dois têm três gols marcados. Enquanto isso, quer mais o paduano. Chegou o Luan para fazer o corte. A gente estava falando mais cedo, antes do jogo aqui em off, né? Que hoje a gente vê poucos apelidos aí. Tem o Orelha e tem o Pagodinho na Série B2. Vem, equipe. Já dá um grupo de pagode, né, Caio? Opa! Que beleza, hein? Aí o Pitel. Tenta que era a marcação. A marcação dobra. Conseguiu mandar essa bola para dentro da área, mas acabou errando o passe. Tem reclamação ali, tem grito, né? Reclamação de falta e agora o Thiago marca. TV Alerj na Série B2, com você pela TV. Educação. Se não se envolver, não cola. Segunda, nove da noite. O Paduano que trouxe dois reforços, né, em relação ao time que jogou a Série C. Um deles, o Marcos Felipe, jogava no Belfort Roxo. O time que terminou em primeiro na fase de classificação. Acabou sendo eliminado pelo Buzios na semifinal. Não está no jogo de hoje, acabou sentindo uma lesão. O Kevin está em campo. Está ali com a 23, ó. Lado direito ali da sua imagem. Ele que veio do Império Serrano. A equipe que foi eliminada pelo Paduano na semifinal. Kaiser, você foi muito feliz quando você mostrou e a imagem mostrou e você comentou o adiantamento do goleiro. Ele adiantou muito. Se ele pega essa bola, com certeza o assistente iria solicitar ao árbitro que fosse repetida a cobrança. Porque ele adiantou muito. Na segunda parada do Anderson, ele já estava lá na frente. E o pior que ele não teve nem depois a vontade de voltar, né. Olha, a gente vê chegando o Yuri. Bateu. Defesaça. Voltou o Santos. Dominou. Bateu para o gol. Tem desvio. E ela vai para fora. Que chutaço do Yuri. Defesaça do Caio Borges. No rebote ela desviou. Foi para fora. É escanteio para o Paduano. Olha só. Ele ganha da marcação. Bate. Por esse ângulo a gente tem até a sensação de que a bola não ia na direção do gol, né. Mas é melhor prevenido que qualquer coisa. Escanteio. Vai lá para a cobrança o Kevin. Cobrou curtinho. Vem o Paduano. Bola no Kevin. Já olha para a área. Ele manda direto para o gol. E ela passa. Vai embora. Giro de meta. Chega com perigo de novo a equipe do Paduano. Só que como a gente vinha falando, né. Ele teve até tempo, Caio, de voltar. Depois da paradinha para não se adiantar. Mas não quis voltar. Ficou paradão lá na frente mesmo. A cobrança certamente iria voltar se ele defendesse. Agora, Daniel. A gente viu o Paduano abrindo o placar. Continua indo para cima. Aproveitar aqui e mandar um beijo para a minha filha Daniela. Opa. Que está cobrando aqui, filhona. Beijo, Daniela. Papai te ama. Olha como é que o psicológico no futebol ele é muito importante. O Tigre, numa marcação de linha alta, o Paduano faz um gol, num pênalti que não houve. E o Paduano já tomou as ações do jogo. E o técnico Carlos Alberto Dias, você repara que ele já desceu a linha. Ele já desceu a linha. O Tigre já está marcando agora ali no intermediário. E o Paduano agora tomando as ações do jogo. O Tigre estava até bem no jogo. Não tinha por que mudar a estratégia. Apesar de ter acontecido um pênalti. O gol foi um pênalti. Era só ir lá e correr atrás que empataria. Mas olha como é que um gol já muda o estado psicológico de um time. Lembrando que esse foi o primeiro gol sofrido pelo Tigres na B2. Foi o primeiro gol sofrido pelo Tigres na competição. A defesa ainda não havia sido vazada. E o Paduano consegue abrir o placar. Chega a 10 gols. É o melhor ataque da série B2. O Paduano que já sofreu dois gols. Os dois contra o Magiense. Na série C, o Paduano ficou conhecido pela sua defesa muito forte. Jogando como mandante, sofreu apenas um gol. Gol na semifinal contra o Império Serrano. Esse daí é o Pitel. Vai pra cima. Conseguiu limpar. Perna direita na bola. Agarra o goleiro. Segura o Lucas. Firme. A bola foi bem onde ele estava. Conseguiu segurar sem dar rebote. Foram cinco gols sofridos pelo Paduano no total ao longo da série C. Paduano que mandou os seus jogos tanto no CFZ como aí em Moça Bonita. Só um com o mandante. E agora fica caído aí o jogador do Paduano. Parece ser o Anderson, né? Pelo ângulo aqui. Não favorece. A gente não consegue ver direito ali o número. Mas parece ser o número oito. O Anderson, o autor do gol. Foi o artilheiro do Paduano na série C. Vai sendo por enquanto também o artilheiro. Na série B2 chegou ao seu terceiro gol. O Thiago chamou ali o atendimento médico. 25 minutos do primeiro tempo. Segue um clima chuvoso. E aí o atendimento ao jogador do Paduano. Como é que ficou o clima aí em Moça Bonita, Rafael Dias? Depois do gol, muita reclamação pelo pênalti. Como é que os treinadores reagiram ao primeiro gol do jogo, o primeiro gol do Paduano? Pô, encosta um, canto na cobra. Olha, Kleiser, reclamação nem tanto. Os dois times, até pela dificuldade da gente de ver o lance, assim, né? Com mais detalhes, como a imagem pode mostrar para os nossos telespectadores. Os técnicos aceitaram. Uma grande reclamação feita pelo técnico Mauro Maia. Questionou o fato do Luan não ter recebido o cartão amarelo. O Deltrame pode esclarecer para a gente ali se realmente era lance para cartão amarelo. Se, por regra, o jogador deveria ter sido advertido ou se acabou sendo esquecido de se aplicar esse cartão, Kayser? Se o árbitro considera que não há uma oportunidade clara e manifesta de gol, o cartão que seria amarelo deixa de existir. Se ele considerar que era uma oportunidade clara e manifesta de gol, aí ele teria que dar o cartão amarelo. Mas ele, pelo que eu vejo, ele marcou independente da questão tática. Existe há algum tempo já aquela regra de que em lance de pênalti, né? Você não aplica dupla punição, né? Então você não expulsa o jogador, a não ser que seja uma questão de antijogo, enfim, não mire a bola. Se for questão tática, há um bônus. Não quer dizer que você vai fazer uma ação forte no jogador, né? Usando de força excessiva no pênalti, vai ser cartão vermelho. Se você fizer uma ação temerária, uma ação de intensidade média, vai ser cartão amarelo. Independente se tiver oportunidade clara e manifesta de gol, ou se for algo dessa natureza. Pode ser um ataque promissor. Então tudo isso tem que ter o cuidado de analisar. Mas isso é somente na questão tática. Nas questões de natureza, segue como sempre foi. Vem de novo a equipe do Paduano, vem de novo o Santos. Conseguiu ganhar, já olha pra área, tem o Kevin, tem o Yuri. Bola pro Yuri, de cabeça pro Kevin. Dominou o gol, aberto, bateu. Gol! Do Paduano! Dele que chegou pra disputar a série B2, Kevin faz o segundo. Na boa jogada, o Santos recebeu com liberdade. Que visão de jogo do Yuri. Ajeitou pro Kevin. Teve a frieza pra tirar do goleiro, ficar com o gol aberto. Olha lá, o Santos ganha do Luan. O cruzamento, ajeitada de cabeça do Yuri. O Kevin com o gol aberto. Entrosado, ensaiado. O Paduano faz o segundo. Vazou e vazou daquele jeito a defesa do Tigres. O Paduano vai se mantendo líder. Dois pro Paduano. Zero para o Tigres do Brasil. Rui Guilherme. Uma jogada bonita, bem trabalhada pelo setor esquerdo de ataque do Paduano. A bola lançada pra área, de cabeça. Aí a bola sobrou pro Kevin, né? Que não teve nenhum trabalho pra colocar a bola no fundo das redes da equipe do Tigres. Melhor em campo, cresceu o Paduano, como já era de se esperar, né, Kaiser? Os primeiros cinco minutos, um tá conhecendo o outro, tal. O Tigres tentou dar aquela mordida, depois foi só aquilo. E aí a partir daquele minuto, sexto, sétimo, oitavo minuto, aí só deu o Paduano, por isso o placar de 2 a 0. O Kevin, que tinha, que marcou cinco gols com o Império Serrano na Série C, no seu quarto jogo com o Paduano, balança a rede pela primeira vez, Daniel Guimarães. Reparem como mais uma vez, ó, o Santos participou da jogada. Mais uma vez ele ganhou na força física, ganhou do zagueiro número quatro do Tigres, o Luan. Foi no fundo, fez o cruzamento, e aí o jogador foi muito inteligente em antecipar o goleiro, a fazer a leitura de jogo e ampliar o placar pro Paduano. Mas repare que o Paduano continua apostando muito na força física e velocidade do Santos. Perigoso. Muito bem, a rede tá balançando pelos outros jogos também da Série B1. O Barra Mansa abriu o placar contra o Búzios. 1 a 0 pro Barra Mansa, e com essa vitória, o Barra Mansa tá indo a sete pontos, e tá assumindo a terceira colocação da tabela. Batado com o Barra da Tijuca, que joga amanhã contra o Casimiro de Abreu. O Paduano, que estava com sete pontos, tá indo a dez. Líder isolado. E o Tigres tá ficando pra trás. O Tigres tem cinco pontos. Caizinho, nós vimos aí no segundo gol a disputa lá do Santos com o Luan. O Luan foi ao chão, mas jogada normal, não houve nenhum tipo de infração, e o Thiago deu a continuidade de maneira correta. Perfeito. Dois pro Paduano, zero pro Tigres. A galera segue com a gente aqui no YouTube. O Edson Silva também tá aqui com a gente, da tropa do Aldax. Tá aqui, ó. O D8 sabe tudo de bola, preciso nos comentários. Galera tá aqui com a gente, bombando. Vem jogando aí a equipe do Tigres, tentando a reação. Dois pro Paduano, zero para o Tigres. Paduano que vai receber hoje a sua taça da Série C do Campeonato Carioca. Vai ter celebração após o jogo? Claro que o pessoal quer celebrar com vitória, imagina, só perde. Aí já jogaria água no chope na celebração do título da Série C. Mas, por enquanto, o Paduano vai vencendo por dois a zero. O Tigres vai tentar mudar essa história. Tem bastante jogo pela frente. Tem mais 60 minutos de jogo. Só que aí também, né? Tem que acertar essa bola aí. A sorte é que ela vai sair pela linha de fundo em tiro de meta. Você ouve, né? O som do gramado. Futebol sem torcida. Às poucos, a torcida vai voltando nas competições, né? Principalmente nas competições nacionais. Ela já está voltando, por enquanto, ainda não, na Série B2. Então a gente ainda tem aí esse privilégio, digamos assim, de escutar o que falam os treinadores. Giro de meta cobrado. Toca de cabeça o Anderson Domingues. Tenta fazer o giro, tenta ganhar a bola o Yuri. Conseguiu o passe. Encontrou o Vitinho. Ele vem carregando. Tem o Luan na marcação. Vitinho acelera. Tenta o cruzamento. Ela vai ficando tranquilamente com o Caio Borges. Ele já aponta lá para frente e já vai tentar emendar o contra-ataque rapidamente. Tenta mandar a bola para o Pitel. O toque de cabeça foi para o lado errado. O Pitel vai chegar nela, não. Não vai, não. Ela sai pela linha lateral. Mesmo assim, o lateral favorece a equipe do Tigres. Vai chegando ali para a cobrança o Carlinhos. Cobre o lateral rapidamente. Esse daí é o Vinícius Clerier. Tenta passar pela marcação. Chega por baixo ali. Com vontade o Yuri. É novo arremesso manual para o Tigres. Você vendo aí o Santos, né? Participação importantíssima nos dois gols. Não balançou a rede, mas foi ele quem sofreu o pênalti. Foi ele quem iniciou a jogada do segundo gol do Padoano. E agora tem falta de ataque. TV Alerj na Série B2 com você pela TV. Até machucar, professor. Louvor Som. O lugar da música de adoração cristã. Sábado, nove da manhã. Quase 33 minutos do primeiro tempo. Dois para o Padoano. Zero para o Tigres. É a Série B2 na tela da TV Alerj. Você com a gente no canal 12 da NET. No 10.2 UHF. No estado do Rio de Janeiro. E também no YouTube. YouTube.com.br AlerjTV. Eita! Muito amigo aí o Renan Rocha agora, hein? Com o Lucas. Mesmo assim ele conseguiu chegar na bola. Tá aí, olha só. Embaixo na sua tela as nossas redes sociais. Pelo YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Siga a gente. Se tiver tudo em pé também, né? Porque essa semana aí, lá na segunda-feira, teve um caos. Nas redes sociais. Só o Twitter ficou de pé. E o YouTube também. Mas o Facebook, Instagram e o WhatsApp também acabaram atrapalhando a vida de todo mundo. Enquanto isso, a bola segue... A rede segue balançando na Série B2. Uma agência que tá enfrentando o Séris. E tá fazendo 1x0. Abriu o placar. E o Séris acabou de desperdiçar um pênalti. O Séris que foi o campeão da Série C em 2019. Momento que tem falta e vai pintar cartão amarelo. Tá aí o primeiro cartão amarelo do jogo. E pareceu o seu Yuri. Já já o Rafa confirma pra gente. Olha só. No chão. Parece que foi o Santos. Foi o Santos. A gente já dá uma confirmada. Só uma coisa. Uma agência com essa vitória também vai chegando a 7 pontos. A mesma pontuação que o Barra da Tijuca. Tem o Barra da Tijuca que enfrenta o Casimiro de abriu amanhã. E também o Barra Mansa que está vencendo o Búzios também por 1x0 o placar parcial. A gente viu o lance aqui muito rápido. Me parece que esse cartão foi por reclamação. O Santos se envolveu lá numa disputa. Foi ao chão. E logo depois o Thiago apresentou o cartão a ele. Ele me parece que foi por reclamação. É o Santos mesmo. O Yuri está aqui embaixo. Olha só. Confirmação do cartão amarelo para o Santos. Primeiro cartão do jogo, né? Se não estou enganado. É verdade. O jogo está 2x0 e ele começa a subir um pouquinho a temperatura. Então é hora do árbitro entender que precisa dar uma segurada. E às vezes precisa acalmar os ânimos. Infelizmente a solução às vezes é o cartão. O ideal é que fosse tudo bem tranquilo. Mas a gente sabe que não funciona dessa maneira. Então tem que aplicar o cartão, abrir a caixa de ferramenta e tocar o jogo. Tentativa de domínio aí do Tigres. O Juiz para e pega uma falta. O Tigres também trabalha muito bem a sua base, né? Inclusive já conquistou o Campeonato Carioca Sub-20 uma vez. Lá em 2009. Conquistou tanto a Taça Guanabara como a Taça Rio. E com isso foi o campeão geral do Campeonato Carioca Sub-20. A competição que normalmente os títulos ficam concentrados entre os quatro grandes, né? Inclusive na semana passada o Fluminense foi o campeão da competição desse ano. Com a vitória em cima do Flamengo na final. Mas o Tigres tem esse título em 2009. São três títulos, né? Um na base e dois no profissional. Tanto o Campeonato Carioca Sub-20 em 2009. Como os dois da Copa Rio no profissional em 2005 e também em 2009. O pessoal do futebol também de Várzea está acompanhando a gente aqui. Oadinho, presidente lá do Cobra Coral. Mandou um alô, está aqui parabenizando os comentários da arbitragem, do Rui, sua narração. Alexandre Ávila também é escritor. Está agora escrevendo um livro aqui, mandando um abraço. Parabenizando toda a equipe pela transmissão. Bacana, né? A galera ligada com a gente no youtube.com.br. Onde também a sua mensagem, o seu comentário. E claro, deixa o seu like. Esse daí é o Bilhiel. Sai, sai, sai. Vai saindo, porra. Recomeça tudo com o Ian Burin. Trabalha a bola o Ian. Sem pressa também o Paduano. Vai vencendo por 2x0. Vai se mantendo líder absoluto da Série B2. E vai também chegando. Pode amanhã ser alcançado de novo pelo time do... Que está em segundo lugar, que é o Barra da Tijuca, né? Que vai enfrentar, como a gente já disse, o Casimiro de Abreu. Mas o... O time do Paduano, por enquanto, vai se tornando líder isolado. Vinícius! E vai chegando a 13 jogos de invencibilidade também. Uma marca muito expressiva. Consegue roubar a bola bem aí agora o Anderson. Já bota lá na frente e acaba errando o passe. Vai fazer pressão o Santos. Chega também o Kevin, autor do segundo gol. Consegue fazer o desarme, consegue recuperar a bola para o Paduano. Tenta acelerar, tenta botar velocidade o Renan Rocha. Prefere voltar com o Leandro Carvalho. Falei da questão da vitalidade, né? Do Leandro, jogando na maioria dos jogos de 90 minutos. Formado pela base do Botafogo, mas já jogou para um monte de times. O Paduano é o 14º time dele depois do Botafogo. E passou por times grandes do futebol nacional, como Figueirense, Atlético Goianiense, Guarani, São Caetano, Mirassol. Também o Madureira aqui no Rio de Janeiro. São alguns dos times do Leandro Carvalho. Anderson Domingues consegue fazer o passe. Encontra o Vitinho, clareou. Tentou o chute, ela vai sobrar. Vem chegando com o perigo, tentativa do passe. Vem bola rasteira para o Santos. Consegue fazer o corte, o Luan. Insiste ainda, ganha de cabeça o Jobinho. Tabela com o Bilhéu, o Jobinho. Prefere recomeçar tudo com o Renan Rocha, que volta mais ainda. Mas o Iamburinha agora sim, passando pelo Leandro Carvalho, chegando no Renan Rocha. Tenta a esticada para o Vitinho. Faz o corte por ali o Carlinhos. A bola fica ainda com a equipe do Paduano. Paduano dominando a posse de bola. O Tigres com muita dificuldade de chegar ao ataque, Daniel Guimarães. O Tigres parece que se entregou o jogo, né? Ainda tem todo o segundo tempo. Estamos aqui com 40 minutos. Chegando aqui aos 40 minutos. O Tigres começou apertando, fazendo uma linha alta. Como já foi dito. E um ótimo comentário que você fez agora, Cássia, em relação à idade do Leandro Carvalho. Vai aí, Cássia. Olha o Vitinho. Tem o Santos dentro da área. Dominou. Tem cruzamento. A bola passa por todo mundo. Passou ali pelo Jobinho e saiu lá do outro lado pela linha de fundo. Pode completar, Daniel. Então, como eu ia falando, o elenco do Paduano, muitos jogadores acima de 30 anos. 35, 38. E deveria pesar isso, né? Num campo encharcado e molhado como está hoje, Moça Bonita. Mas não. O que a gente vê é um Tigres encolhido. Um Tigres que sentiu o golpe após o gol. Como eu falei, acho que aquele pênalti psicológico do Tigres que foi lá embaixo. Perdeu a confiança de marcar lá em cima. E até agora o Paduano tomou conta do jogo. E parece que o Tigres está sem força para reverter. Tigres que começou com dois empates por 0 a 0 na competição. E venceu o Margenense na semana passada por 2 a 0. Como a gente vinha dizendo, ela não havia sofrido gols. Um ataque que realmente tem tido dificuldades de produzir. Mas era uma defesa que ninguém passa, né? É como diz até o hino do Palmeiras. Uma defesa que ninguém tinha passado por enquanto. O Paduano consegue fazer dois. Chega a 11 gols na competição. O trovão azul é o melhor ataque. Luan faz o domínio. Levanta a cabeça. Bota na frente. Esse daí é o Carlinhos. Tenta o passe para o Pitel. Tem dois ali em cima dele para tentar tomar a bola. Ele acaba ganhando o arremesso manual. Aí no detalhe o Thiago Raimundo, árbitro do jogo. Carlinhos na cobrança do manual. Bota na frente. Mais uma dividida. Novo lateral para a equipe do Tigres. Thiago Petiopetia está aqui com a gente no sul. Torcendo pelo Tigres. Torcendo também pelo Rafinha. A galera pode ir mandando a sua mensagem aqui no chat. Youtube.com.br Galera que está acompanhando com a gente aqui no chat do YouTube. Tem escanteio o Tigres. Vai ter bola levantada na área. Você vendo os homens altos, tanto do Paduano como do Tigres, já chegando por lá. Não é para tentar a cabeçada. Aí o zagueiro Luan. Vem cobrança de escanteio. O Tigres tentando diminuir ainda nesse primeiro tempo. 41 minutos. Vem cobrança de escanteio. Baixa. Tem jogador caindo dentro da área. O árbitro manda seguir. E agora vai ter contra-ataque. Um chute meio atrapalhado lá de trás. A bola chega mesmo assim no Yuri lá na frente. Consegue ganhar. Rola por dentro. Encontrando o Santos. Pode bater de fora. Rolou para o Jobinho. Invadiu a área. Tenta passar pela marcação. Perdeu o ângulo. Deixou por dentro. E o Santos perdeu. Na verdade não foi o Santos quem finalizou. Me pareceu o Yuri. Mesmo assim o chute foi pela linha de fundo. E ele ficou sentindo. Você revê a bela jogada. Olha só. O Yuri é quem entra pedindo a bola com liberdade. Cara a cara. E aí teve uma dividida por ali que a gente pode olhar com mais calma. Olha só. Boa jogada do Jobinho. Ele acaba errando a finalização e depois acaba tendo choque. Você revê pela micro câmera posicionada dentro do gol. Ele fura a bola, né? Ele fura a bola, né? Fura a bola e acaba sendo atingido depois. Mas a bola já tinha passado. Primeiro quero saber do Beltrame. Alguma coisa nesse lance? Não. Eles estão reclamando do lance lá na outra área. Na cobrança do escanteio. Eu não tive a oportunidade de ver o replay. A imagem estava um pouco distante. Com certeza ocorreu uma busca por espaço lá. E o jogador do Tigres foi ao chão. Mas o Thiago estava bem posicionado. E aí ele pôde fazer análise. Mas é isso que eles estão reclamando. O lance lá na área do... Lá da área do Pá do Ano na cobrança de tiro de canto. Bom, segue o atendimento aí ao Yuri. Que foi quem acabou perdendo uma excelente oportunidade, Rui Guilherme. Olha só. Ele fura a bola. Sim. É verdade. Era uma oportunidade mais uma, né? Para poder tentar e fazer o terceiro gol. Mas aí ele furou na bola. O Pelé não ajudou. E aí quando tanto o goleiro do Tigres, né? O Caio Fernando e o jogador Yuri, da equipe do Pá do Ano, se machucaram. Sendo que o Yuri ainda está ali fora do campo de jogo. Quando vai haver uma mexida aí na equipe do Pá do Ano, já já, hein, Caio? É, vamos ver, né? Se o Yuri vai ter condições. Já tem um jogador aquecendo ali. Já já o Rafael confirma pra gente. Vamos ver se o Yuri vai ter condições. O Pá do Ano com mais de 60% da posse de bola. Calma, 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 calma. Aí o Luan dominando essa bola. Manda lá na frente. Ataca a equipe do Tigres. Clareou o Pitel. Chama pra dança. A gente vê que ele já é imediatamente cercado por dois jogadores do Pá do Ano. Tem sido assim. Ele vem dominando essa bola ali pela ponta esquerda, mas tem tido muitas dificuldades pra tirar ela dali. Agora vai tentar pelo outro lado a equipe do Tigres. Ali o Alisson, já deixando de novo pro Tássio. Olha pra área, o lateral. Tenta o cruzamento, a bola foi cortada, a recuperação é do Pá do Ano. Muita dificuldade pra passar pela defesa. A melhor defesa da Série C desse ano aí, o Tigres do Brasil. É o Pá do Ano, como a gente disse, sofreu apenas cinco gols, Rafael Dias. Yuri de volta ao campo. Quando sobe a placa aqui, de mais dois minutos já cresce nesse primeiro tempo. Perfeito. Então vamos até 47. O Yuri está de volta. Só que ficou com o uniforme todo sujo ali, né? A gente vê que a chuva, né? Consegue chovendo lá em Moça Bonita. E aquela região ali do gramado, né? A área que agora é defendida pelo goleiro Caio Borges. Está um pouco com uma lama ali, enfim. Não está tão legal. E aí os jogadores que caem ali acabam ficando com o uniforme sujo. E ali o impedimento marcado no ataque do Tigres. Tenta vir o Pá do Ano, falta. Falta, falta dura. Houve um choque ali no ar, fica sentindo o jogador do Pá do Ano. Vamos ver o que vai fazer o árbitro. Olha só. Era o Yuri, né? Que tinha acabado de receber atendimento médico e leva outra pancada. Na verdade, o Tigres subiu um pouco a marcação em relação à força que chega. E está na hora realmente do Thiago dar uma olhada para essas entradas dos jogadores do Tigres. Porque já não é a primeira nem a segunda que ele chega um pouco mais forte. Então precisa realmente ter um cuidado com isso aí. E ele de maneira correta aplicou o cartão amarelo. Mas me parece que é mais uma vez por reclamação. E isso ele, a parte disciplinar em relação à reclamação, ele já mostrou que ele não aceita. Foi o Tácio. Agora ele precisa tomar cuidado com as entradas. Por enquanto está analisando, está avaliando. Mas vai ter que saber o momento certo de coibir esse tipo de entrada mais forte. O cartão amarelo por reclamação para o Tácio. Você vê aí no detalhe. O Alisson, que foi quem cometeu a falta, inclusive ficou sentindo. Mas realmente, né? O Tigres subiu um pouquinho o tom. E aí a confirmação na sua tela. Bom, cobrança de falta. Está na bola o Carlinhos. Aliás, perdão. Está na bola o Bilhiel. E está na bola o Kevin. O Kevin costuma ser o homem da bola parada. Era assim no Império Serrano. E por enquanto vem sendo assim no Paduano. Ele tem uma boa bola parada. Inclusive fez gol de falta. Mas dessa vez deixou para o Bilhiel com a perna canhota. Levantou na área. Tem um toque de cabeça para fora do gol. Pela linha de fundo. O Santos cabeceou. Ela acabou saindo. Olha só. Vamos ver. A posição aparentemente era legal. E o Santos acaba errando a cabeçada. Perde uma excelente chance na cobrança de falta do Bilhiel. Cobrou bem o Bilhiel, hein, Daniel? Ótima cobrança. E você vê que aqui por fundamentos o Paduano não matou o jogo. Aquele lance do Yuri, um campo escorregadio, quicando, irregular. Era para ele vir atacando a bola. E agora o Santos de costas foi o objetivo para cabecear a bola, né? Para cabecear com a nuca. Está de frente para o gol. Ele testa. 4 a 0 o Paduano. E agora o Santos de costas foi o objetivo para cabecear a bola.